Fala amigos e clientes da JNACAL, tudo bem? Para vocês que nos seguem e nos acompanham, tenho aqui mais uma super novidade Makita da linha 18V A tão aguardada e esperado soprador térmico a bateria, olha que beleza pessoal Da linha 18V, não acompanha a bateria e carregador, caso precise temos todas as opções Olha aí, iluminação de trabalho, duas velocidades e aqui você regula a temperatura conforme a sua necessidade Olha que bacana, e o melhor de tudo, você está livre de fios e cabos Somente com a bateria 18V você já consegue utilizar esse aparelho com toda a comodidade Então é isso, venha aproveitar o seu e conhecer todas as novidades aqui na Casa JNACAL